Nesse vídeo você vai conhecer várias espécies de plantas suculentas do gênero Ceteveria. Vou mostrar para vocês semelhanças e diferenças dentro deste mesmo gênero, cada uma com suas características de forma, de cores. Então eu te convido a se inscrever no canal, apertar o sininho de notificações e deixar um curtir para receber todos os próximos vídeos e que esse vídeo chegue para mais pessoas e assim você me ajuda a fazer o canal crescer. Este é mais um vídeo da série Que Gênero É Este? com o gênero das CD Védias. Vou deixar o link dos outros vídeos das séries, tem aqui na descrição. Então, depois de assistir esse vídeo, corre lá e assiste todos eles. Essa primeira que eu vou mostrar para vocês, gente, ela é top, top, top. Top, top, tão top, que eu nem achava que ela fosse uma CD Védias. Pensa numa CD Védias gigante. Olha, minha mão, tamanho desta roseta. Lindíssima, de um verde azulado. Todas as CD Védias são híbridas, tá? E é o cruzamento de uma EQ Védias com um cedo. E ela é muito prurinosa também. Ela é nova aqui no meu cultivo, mas eu descobri que ela é uma planta que não alonga tanto o caule. Tá? Ele fica em aproximadamente 3 centímetros de caule. Mas, gente, não é espetacular isso aqui? Tem planta que você não diz que é daquele determinado gênero, porque ela se difere de várias do mesmo gênero. É característica de uma roseta muito grande como esta. Vocês vão conhecer outras aqui, que tem rosetas muito pequenas. Por enquanto, tá tudo tranquilo, mas também eu trouxe agora no inverno pra cá. Então, sabemos que no inverno é mais tranquilo, né, o cultivo dessas lindonas. O substrato, a rega, a luminosidade de todas, todas elas são idênticas, tá? Ou seja, substrato típico de suculentas, bem aerado, bem drenável. Faça uma camada de drenagem pra todas. Principalmente se você quer cultivar a céu aberto. Rega somente quando secar o substrato. Todas essas regrinhas básicas da suculenta funcionam muito bem pra ser devérias. Porém, você não precisa ficar preocupado se secou e já regar, tá? Você pode deixar aí mais uns dias tranquilamente, que ela vai agradecer. Então, é melhor a gente esperar mais um pouco, do que correr o risco do substrato ainda estar úmido e você ficar regando. Lindíssima, não é? Aí eu vou pedir pra vocês deixarem aí nos comentários qual delas vocês mais gostaram. Aguardo o seu comentário. CD Véria My Allen. Gente, olha que espetacular. Olha, tá toda em flores, flores, flores. Preciso tirar, mas eu amo quando elas estão assim, gente. Porque a floração, ela tira um pouco da energia da mãe, né? Da planta mãe. Porque é o momento onde ela precisa propagar a espécie. E é por meio da floração. Então, ela dispende muita, muita energia pra poder florir desta forma. Magnífica. Essa CD Véria My Allen é espetacular. Tá vendo o tamanho da roseta? Coloração, nem se fala, né? Tamanho da roseta. Essa daqui deve ter um centímetro a dois. Enquanto essa já tem aí uns doze. De doze a quinze centímetros. Também de rosetas menores. Porém, ela tem um crescimento. Mas, eu chamo de torre, gente. Em torres. Porque ela cresce mais longa do que a My Allen que eu acabei de mostrar. A roseta também é pequena. Mas, com muitas camadas de folhas. Fica bem mais gordinha. De como está. Porque ela tá nova aqui no cultivo. Então, quanto mais sol você dar pra uma suculenta. Se ela tem a característica de ter folhas bem gordas. Ela vai ficar com folhas bem gordas. Linda, linda. Esta é a CD Véria. Spring Jade. Eita lá. Olha. Coisa mais linda. De um verde claro. Verde água. Esta ainda tá em adaptação aqui dentro da minha estufa. Tá? Tá em cobertura. Apesar de ser inverno. E não chover nessas épocas. No máximo uma garoazinha. Porque eu moro no estado de São Paulo. O sol está bem forte. Então, eu não vou começar uma adaptação com sol forte. Né, gente? Ela vai queimar. Esta galinha fofa. Linda. Espero que ela fique bem aqui. Olha. Este vaso é impermeabilizado. Né? Isto quer dizer que o substrato vai demorar mais pra secar. Então, provavelmente não vou colocá-la no tempo a céu aberto. Posso até fazer isso com uma mudinha. Pra fazer experimentos. Que eu gosto de saber se vão bem ou não. Tá? Mas... Por enquanto vai ficar em cobertura. Outra lindíssima. Lindíssima mesmo, gente. É uma amadinha aqui. Da minha coleção. Pois eu a utilizo muito em arranjos. Ela é muito prolífera. Uma maiala, hein? Prolífera. Dando brotações no longo do caule. Quanto mais sol. Mais gordinha. Mais cor. Olha que dourada. Ela tá um vermelho com um amarelo dourado. Esta tá numa jardineira de plástico. E recebe sol pleno. O dia todo. Tá? Mais de seis horas de sol. Muito fácil também de propagar. A única que ainda não sei. Não posso afirmar. É a... Spring Jade. E a Blue Lotus. Que eu ainda não fiz propagação com elas. E também como chegaram novas. Ainda não vi rebentos. Não vi brotações nela. Pra dizer pra vocês. Se é de... Se é muito prolífera ou não. É uma planta suculenta mais barata. Tanto quanto maialen. Que vale muito a pena aí. Seja pra cultivar num pequeno vaso. Ou numa jardineira. Ou no chão também. Vai ficar lindíssimo. Vai ficar lindíssimo. Mais fina. Se você cultivar ela em vaso de barro. Ela vai precisar de um pouquinho mais de rega. Tá bom? Essa aqui tá no vasinho de plástico. Lindona, não é gente? Oi. Que brotações mais lindas. Letícia sendo cultivada num vasinho menor. De porcelana. Esse aqui. Ainda fica tão linda quanto. E olha os rebentos dela. Tá vendo? Então ela pode brotar muito mesmo. Estimulando a poda ainda. Brota muito mais. Não é espetáculo, gente? Essa planta. Peste plástico, né? Darley Sunshine. Ainda só tenho essa, gente. Que me deu dois brotinhos. Tá bonita. Já passou pela adaptação. No inverno, né gente? Falta agora ver o verão. Com aquele montão de chuvas. Então também prolífera. É uma característica muito comum. Nas cedevérias. A maravilhosa pink granite. Linda, 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 gente. Nossa. É de babá. Coloração. Olha só, gente. Luminosidade pra todas as cedevérias é sol, gente. Muito sol. Tá? No mínimo quatro horas. Se você mora numa cidade que é sol o ano inteiro. Um sol pra cada planta. Dê apenas quatro horas pra ela. Agora, se onde o clima for mais ameno. Ameno. Que não tem aquele sol tão fortão. Pode dar seis horas ou até o dia inteiro. Aí a gente vai testando, né? Ai, começou a... Quando a gente faz a adaptação da nossa planta. Apesar que, mesmo fazendo a adaptação das plantas, tem época que o sol fica muito mais forte e queima, inclusive, essas que já estão adaptadas. Tô amando demais também esta lindona. Também muito prolífera. Olha, coisa mais linda, gente. Tinha um verde, água, com as pontas vermelhas ou rosadas. Olha só. Coisa mais linda. Cedevéria Blue Elf. Magnífica. Tanto gosto dela que eu tenho dois vasos com ela. Assim como a Letizia, a Mayalen, tenho sempre um exemplarzinho a mais. Nem que seja num... Num arranjo. Olha aqui, mais um vazinho. Esse já tá num de barro e o outro num de plástico. Esta aqui, ela tá mais estressada. Porque o local que ela fica, bate mais sol. Então, ela tá mais compacta, mais um verde mais... De um verde mais claro que esta. Esses bebezinhos aqui, olha. Eles não estão ainda com as pontinhas vermelhas ou rosadas. Porque ele fica do lado onde não bate tanto sol. Só claridade. E estes desse lado já estão mais estressados, mais coradinhos. Linda, né, gente? Cedevéria Holly. Olha a formação das folhas. Um verde... Hum... Que verde esse, hein, gente? Não é um verde amarelado. Olha que coisa mais linda. Olha as brotações dela. Entre folhas. Queria fazer a arvoreta dela. Na verdade, ela ficou uma arvoreta. Só que daí ela brotou tanto que pesou, caiu pra cá. Eu fiquei com dó de fazer manutenção pra ela continuar em arvoreta. Mas, ela tá, na verdade, virou um arbustinho, né, gente? Olha que coisa fofa, as brotações. E aqui ela tem uma queimadura. Ó. Ela fica nessa bancada. Bem ali. Eu troquei ela de lugar, ela ficava mais na ponta. Aqui entrava sol, gente. Faz uma semana, mais ou menos, eu botei esse sombrite aqui, ó. O sol muito, muito, muito forte. Então, veja. Ela já tava acostumada aqui, mas não deixou de queimar. Então, são esses cuidados que a gente tem que ter com esse sol escaldante, né, gente? Com esse tempo que muda de um dia pro outro. Então, as meninas tão acostumadas com solzinho, aí vem um outro mais forte por vários dias. Ou, às vezes, até um dia só daquele sol forte já faz estrago, né? Ainda bem que foi só ali umas folhinhas. Linda, não é, gente? Também muito prolífera. Esta, eu desisto dela. Tenho esta única muda. Porque já tentei de todas as formas. Aí, quando ela tá muito linda, ela começa a despetalar toda. Funga, muito fácil. Tá? Não é caifolha. À toa. É por conta de fungo. Essa eu tenho ela como um lilá e que miste. Ela fica bem rosa no miolo. Aqui tem uma folhinha, um pouquinho cor de rosa. Bem leve. Fica maravilhosa. Mas, não dou conta dela. Fica dentro da minha estufa e ela tá assim. Daqui a pouco eu passo pra um vazinho. Quero mudar ela de vaso. Uma planta temperamental aqui pra mim. E mostrando a última cedevéria pra vocês. Cedevéria um mele. Ou um mele. Muito fofa. Oi, aqui gordinha também. Muito sol. Ela gosta. Nas épocas de chuva, mais úmida. Se você tiver ela pouco tempo aí no seu cultivo. Pode ser que ela caia algumas folhinhas. Ou fungue. Tá? Coisa mais linda, gente. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.